Fala aí galera, tudo tranquilo? Aqui é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E mano, depois que eu peguei level 60, né, eu peguei level 60 ontem, hoje já tô gravando esse vídeo pra vocês aqui Porque eu precisava terminar a história de Revendreth E eu achei que eu ia ter que voltar pra Oribus pra depois liberar alguma quest que liberasse Thanator, né Que é a torre, aquela torre sem fim lá, que a gente vai fazendo diversas coisas dentro da torre E mano, eu vim salvar esse cara na gorge, esse malandro aqui, o Príncipe Renatal E já apareceu uma missão que a gente entrou dentro da Thanator E cara, eu acredito que aqui já vai ser uma prévia de como vai ser, né Lembrando que, eu queria dar algumas informações pra vocês no começo desse vídeo Primeira informação, o transmog que a gente vai pegando é horrível Que transmog feio que a gente pega ao longo do leveling Eu terminei o leveling no item level 146 Talvez se eu fizesse mais dungeon eu teria dado pra pegar um pouco mais, né E eu farmei cerca de 15k de gold durante esse tempo Eu demorei alguns dias pra poder fazer, mas... Né, vamos... Por acaso você não percebeu que eu sou uma espada pontuante? Vamos ver... Batar uma das grades pra mim é mole Isso aqui é uma das coisas que eu tava mais ansioso pra fazer, galera Deixa eu acender essa luz aqui pra ficar um pouquinho mais iluminada a minha cara E vamos ver se a gente vai conseguir pegar uns andares aqui Porque, olha, já começou, pegamos esses itens aqui Pra quem não sabe, a gente vai pegando uns orbs e esses orbs eles vão dando uma bufada nas nossas habilidades Pra gente poder ir mais adiante na torre E aí tem dificuldades heróicas, dificuldade normal Espero que tenha recompensas, espero que a Blizzard coloque transmogs pra gente poder pegar aqui Até mesmo itens únicos, sei lá Mas é uma das minhas grandes esperanças pro Shadowlands, essa torre aqui Então vamos ver O Talismã de Obleron aumenta em 15% a maestria E aumenta em 60% o máximo de ponto de vida 15% maestria ou ponto de vida? E agora, galera? Esse aqui é o problema, né? Eu acho que é maestria, mano Deixa eu ver quanto que eu tô de maestria aqui 32 Acho que eu vou botar ponto de vida, cara Foi pra 33k de pontos de vida E a gente vai entrar aqui agora no primeiro combate Primeira experiência de Thanator A torre dos malditos Skolos Halls Primeiro andar Primeira vez, primeiro andar Será que os bichos são muito fortes, cara? Mano, eu vou... Vamos... Tomara que esse cara aqui ajuda a gente, né? Não, tá tranquilo Tá tranquilo Esses bichos nesse nível aqui Vai ser de boa de fazer E tipo, o primeiro andar, né? E o legal também do xamã é que a gente tem sempre Quando o bagulho apertar A gente pode dar lust E depois... Nossa, aí dropa uns treguedegue, né? Isso aqui provavelmente vai ser moeda Pra gente poder comprar alguma coisa Não sei pra onde que foi esse item que eu dropei Não veio pra cá Cube... Era pra ter vindo pra cá, né? Bom Mano, o visual tá bem bacana E pra quem gosta desse estilo Rug-like de jogos E toda vez que você vem É uma experiência diferente, cara É... Parece ser interessante, hein? A gente pode dar um stunzinho Preciso de um alvo antes O legal é que... Tipo, vai lembrar bastante a Torre dos Magos, né? Porque é um... É um minigame dentro do game É um... Tipo, muita gente vai focar nisso aqui Dependendo das recompensas que a Blizzard colocar Eu, principalmente, vou tentar Todos os bonecos que o pai eu vou trazer pra essa torre aqui, cara Porque... Mano, é um estilo de jogo dentro de um estilo de jogo Vocês têm noção do que que é isso? Não tenho nenhum alvo Olha, tu vai pegando as moedinhas ali Essas moedinhas devem ser pra comprar alguma coisa dentro da própria torre, cara Deve ser pra gente encontrar algum NPC aqui E esse NPC, ele faz com que a gente... Que a gente possa gastar algumas moedas Nossa, mas eu tô bem over Nesse primeiro andar aqui, né? Levo 60, pá O que que é isso aqui? Opa, nice Aumenta 60% do mais de ponto de vida Aumenta 15% da chance de acerto crítico Agora eu vou de acerto crítico A gente precisa aumentar o nosso dano nesses mobs, cara Porque... Quanto mais rápido a gente conseguir sumir com os mobs, né? Mais vantagem E aqui aparece o segundo andar Mortes restantes, eu posso morrer 5 vezes Legal, aparece aquele sistema de pedra-chave mítica aqui no cantinho E a gente pode... O interessante, mano É que a gente pode ir fazendo pulls pequenos Não precisa sair a grana que nem doido Lógico, né? Aqui... Ah, o cara tá batendo junto Aqui tá relativamente tranquilo Então... A gente pode fazer um pull um pouquinho maior Só que... Vamos... Toda cautela é pouco Nossa, a primeira experiência aqui Eu não quero ter aquela... Wipada no segundo andar Da Thanator também, né? Isso aqui com certeza É um tutorial que os caras colocaram no meio da... Porque assim, o jogo ele é progressivo, né? Pra quem tá chegando no Oglet de paraquedas E quer jogar o Shadowlands Você não vai ficar perdido Porque o jogo ele vai te ensinando Passo a passo o que você tem que fazer Assim como ele tá me ensinando aqui Os objetivos Como que funciona a torre Tanto que ele mandou um ajudante, né? Você vê os vídeos de outras pessoas aí Que já tão com o Beta há mais tempo Os caras já tão level 60 Eles fazem isso aqui Na... Na modo heróico E fazem solo Olha, mano Eu já tomei na tarraqueta ali, hein? Tinha uma... Tinha uma trap A gente vai ter que ficar de olho Em armadilhas do cenário também Porque eu já tinha tomado Uh! Fiz em algum lugar ali Que ela ativou, cara Isso aqui Às vezes é o motivo Pra gente só tomar uma na cabeça Ver se os bichos estão batendo bem O bom, mano É que o meu Lava Burst Tá dando muito dano E pra quem não me assistiu Jogando de Xamã Elemental ainda Eu confesso pra vocês Que eu tenho gostado bastante Deixa eu mostrar aqui os talentos rapidinho Esses são os talentos Que eu tô utilizando, tá? É... Tô usando esse aqui de PVP Pra poder fazer umas missões no mapa Que ele ajuda pra caramba E aqui no mais Eu não mudei muito Eu prefiro usar O Guardião da Tempestade Do que a Ascendência Que acaba fazendo a gente ter Um dano em área maior Ou um Burst muito maior, né? Porque ele deixa duas skills instantâneas Por exemplo, aqui, ó Aqui O que eu posso fazer? Eu tenho um Relâmpago Marquinhos Aqui instantâneo Dois E aí vai procando as coisas A gente vai utilizando Pra poder eliminar os bichos O mais rápido possível, hein? E é isso Enquanto isso Nossa, o ajudante tava ali Eu tava ali Mano, eu tô muito feliz De estar fazendo isso aqui, gente Vocês não tem ideia Era o meu... Cara, o principal motivo De eu querer fazer De eu querer upar aqui no beta Era pra poder fazer Essa torre aqui, cara Vamos pegar mais um Orb Se você já tiver esse talento Você pode escolher outro Meu Deus Tem alguém me batendo Tem alguma coisa acontecendo Dois do lado Adquire 75 Phantom Eu não sei Eu peguei esse aqui Do talento Pra poder escolher outro Não sei que talento Que era aquele, não É Dancei, né? Não vou poder escolher outro, não Ah, mano Aquele Eu posso modificar Ah Preciso de um alvo Que da hora Pra eu poder mudar Dentro da dungeon Mano Cara, esse aqui Olha que da hora Aí eu posso Tacar um escudinho em mim Só pra eu ficar um pouquinho Mais tranquilo Cura do totem De torrente curativa Aumenta em 100% Torrente curativa Nossa, velho Que delícia, mano E a gente vai ficando Cada vez mais overpower, né? Conforme a gente vai pegando Os trem A gente vai ficando um pouquinho Só que tem que tomar cuidado Com esses daninhos em área A gente pode escolher Os caminhos que a gente Vai explorar Puta, mas tomei um daninho em área Ali que já do, hein? Vou usar o totem De torrente curativa Aqui pra poder ficar Mais de bom um pouco Eu tô vendo que o xamã Vai ser bom pra fazer isso aqui Porque ele vai ter Bastante sustém, velho Vai ter muito sustém Por exemplo Os bichos vão estar Batendo nele Eu vou poder sumonar O meu golem Caso seja alguma Alguma parte muito Aqui a gente já vai subir de andar Deixa eu só dar uma explorada Pro lado de cá Pra ver o que que tem O golem tem o Summon de DPS também Que é o Era pra ser o de fogo Mas como eu uso um talento Ele vem um elemental de raio Mano, esse aqui eu acho Que é um boss, velho Tá ligado? Tem uns boss desse aqui Que deve Eu vou Eu vou burstar nele, mano Porque Ó, vou puxar meu elemental Vou puxar esse outro elemental E vou puxar o meu Pra tankar pra nós Então eu acho que vai ser Mamão com açúcar Ah, mas ele Apanhou o que sabe também Nossa, tô meio enraizado Violento É, realmente Pra esse Pra esse início aqui Eu tô bem overzinho Mas eu acho que Se eu tomar muitas mecânicas Pode ser que aconteça De eu tomar na cabeça E ah, quando a gente mata Meio que um boss do andar A gente pode pegar esse aqui também Muito nice Absorre 100% dano Enquanto estiver Comente que você precisa De ponto de vida E causa dano Ao inimigo Aplica queimadura de frio Ah, mano Ok, vamos Vamos queimadura de frio Ó, se a gente vai poder Pegar outro aqui O legal é que tem Muitos caminhos Muitas tretas Abaixo do ponto de vida Seus feitiços de cura São lançados 10% mais rápido Claro, atordoar Derrubar inimigo Aumenta em 25 Olha, mano E eu consigo atordoar Os caras Como totem, né Mas eu acho que Talvez Talvez esse aqui Seja bacana Quando a gente tiver Abaixo de 20% De pontos de vida A gente pode recuperar Um pouco mais De vida 50% a mais Os feitiços de cura São lançados 50% a mais Com velocidade a mais Mano, são habilidades Tipo um pouco Esdrúxulas, né Se você colocar assim No PVE Ou no PVP De mundo aberto Porque não rolaria Mas como aqui é um ambiente Totalmente diferenciado E conforme você vai subir Nos andares Vai ficando mais tenso É na hora Aumenta em 15% a maestria Aumenta em 60% Os pontos de vida Aumentar a maestria, mano Porque a minha maestria Ela vai ser Quanto mais maestria eu tiver Maior a chance De eu dar duas skills seguidas Por exemplo Dois raios seguidos Dois estouro de lava seguidos Isso aqui Esse burst é violeta Já estou com 60% de maestria 60% 60% Maestria 5% Tem algum 5% 3% Versatility Aqui, ó Que a gente vai gastar as moedas Sabia Alguma coisa que a gente pode comprar Tem poções Aumenta a contagem de mortes Do seu grupo de tanato Olha, eu acho que vai dar pra fazer de grupo, hein Imagina Você e mais 5 amigos Fazendo o bagulho Que da hora Mano, eu acho que eu tomei na cabeça Porque eu estou sem Elementais Deixa eu encantar minha Botar o que eu puder aqui E eu vou fazer o seguinte Eu vou dar o lust Devia ter usado Nossa Alguma coisa critou muito linda nele ali Que só deu Só deu o suco Mas agora parou de critar Meu Deus Olha o tanto de bicho lá atrás Matar aqueles Hades ali Toma Fear É, exatamente Tá vendo? Tem umas mecânicas, mano Bagulho estilo Torre dos Magos mesmo Tem que matar Hades Volta pro boss Lá Bagulho de ferrer a alma Puxar o totem Que o meu totem cura 50% Vai Mano, eu vou focar o cara Aqui Porque eu acho que eu já to na Faz vantagem Isso, é isso Tranquilo Aí dropa uns bagulho Velho Torgast Boss Lute Né, porque Não é nada, né Isso aqui é só o teste Então ele só dá uma Ideia De que Eu ganhei um joinha Isso aqui Equipa faz alguma coisa PH Torgast PH Deve ser de Pedre Henrique, né Ah, mano Eu acho que vai acabar Por aqui Galera Infelizmente Por ser parte das missões Então eu acho que a gente Não vai tão lá na frente Mas dá pra gente ter uma noção De como que é Essa torre de Torgast Aí ó Agora eles caras vão tirar a gente daqui Teoricamente era pra ter uma outra parada Pra subir de andar mais uma vez E assim por diante Até a gente não conseguir subir mais Mas como faz parte da história Ele já deu essa introdução Pra gente dentro do game Caras Vou falar pra vocês Que gostei, mano O bagulho é muito E aí que work in progress, né Vamos sair aqui E a gente tá no mapa de Heaven Draft Que é o último mapa É... Antes da gente poder voltar Pra Oribus E fazer o vínculo Com os pactos Queria falar pra vocês Umas coisas aqui Aproveitando esse vídeo Que é a experiência de Torgast Vou falar um pouquinho Sobre a minha experiência Do leveling E o que eu tô achando De jogar o Shadowlands Manos Eu não fiquei tão hypado assim Em nenhuma outra expansão Do WoW, tá É... Não sei se... Porque assim No BFA Eu não tive acesso a beta Nada Então eu já cheguei Direto na expansão Mas as outras que eu joguei também Foram expansões bem tranquilas Comparado ao hype Que eu tô demonstrando Nessa expansão aqui Eu tenho feito bastante live Bastante conteúdo aqui no canal Pra vocês E agora que tem um personagem Level 60 Vai dar pra trazer Muito mais coisas Vou trazer de outros bonecos Podem ficar tranquilos A gente tem dois meses Pra explorar o beta Até... Se bem que vai lançar o PTR Lançou o PTR A gente já vai começar No original lá Pra gente poder dar uma brincada Mas, mano A respeito do leveling Eita porra Nossa, eu só cheguei pra trás Ali a mulher já começou A falar comigo loucamente Calma aí, minha jovem A respeito do leveling Meus queridos É tranquilo, tá A primeira missão A gente começa lá Em Ogrimar A gente pega o portal Vai pro mapa lá de ICC ICC A gente conversa com o Bovar Bovar pega o negócio rachado O elvo rachado E a gente teleporta Pro Shadowlands E aí nisso A gente conhece Oribus Depois de conhecer Oribus A gente teleporta pro Bastião Que é o primeiro mapa Que a gente vai fazer Todas as missões É... A gente libera muita coisa aqui Se eu não me engano A gente já faz toda a história A história principal É... Que são seis ou sete capítulos Agora não vai ter como eu ver Igual essa aqui, ó Por exemplo Se eu quiser ver Tá vendo, ó O Mestre de Revendef São sete capítulos Então a gente faz isso De todos os mapas No BFA foi diferente Porque no BFA A gente podia fazer As histórias Dos mapas Mas a gente não precisava Ter completado A gente já podia mudar De um mapa pra outro Quando a gente quisesse Mas aqui não Aqui não tem mais aquela mesa Que aí você escolhe O mapa que você vai O primeiro mapa Que você vai fazer missão É um upvane linear Eu achei até então A gente faz Bastion Depois a gente faz Maldraxxus Faz a história de Maldraxxus Vem pra Ardena Depois de Ardena A gente vem pra Revendef E termina Provavelmente Se você Eu fiz algumas Dungeons Durante esse percurso Eu fiz umas Pelo menos umas 5 Dungeons Então eu acabei pegando Level 60 Antes mesmo de ter terminado A história Depois que a gente terminar Essa história aqui Provavelmente a gente volta Pra Oribus E aí o próximo vídeo Que eu vou trazer aqui No canal pra vocês Vai ser um vídeo Escolhendo o Pacto Uma coisa legal Que eu posso falar pra vocês Durante o Leveling É que quando você vai passando Pelas determinadas regiões Pelas determinadas locais Vendo as raças E vendo os mapas A gente vai liberando Essas habilidades aqui Por exemplo De novo Não posso voltar pra trás Ali não Amanhã tá brava comigo Desculpa Eu não quero me mover mais Por exemplo Aqui eu liberei as duas De Revendraft Isso aqui Eu acredito Que sejam missões Que sejam habilidades Do próprio Pacto Que a gente vai liberar Depois que a gente Vincular com ele Por exemplo Cada um teve a sua Por exemplo Cada Falei por exemplo Várias vezes nessa frase Mas desconsiderem isso Cada um teve as suas Próprias habilidades Umas que eu achei da hora Foi a Ardena Que eu fiz na live Que o pessoal A gente vira um lobinho A gente pode teleportar Várias vezes E a gente tem um totem Que dá um dano em área gigantesco Aqui em Revendraft A gente tem essa habilidade aqui Que ela safe É encadeada Que ela restaura a sua vida E também dá um dano Violento nos caras E essa habilidade aqui De teleporte Que serve pra gente Transpassar algumas barreiras No mapa Eu acredito que ela vai ser Muito importante Pra poder chegar Em algumas regiões Que tem alguns segredos Alguns baús Vai ter baús secretos Que a gente vai Meu Deus Que a gente vai precisar Teleportar Então Revendraft Seria o pacto Pra poder fazer isso E essa aqui Que é o dano Que eu falei pra vocês A gente casta Imita um pouco A Iris focalizadora Porque tanto essa Quanto a de Ardena Que é aquele totem Que dá um dano lá É... Imita um pouco a Iris Mas é uma outra mecânica É uma outra parada Não gosto de comparar não Mas é só pra vocês Terem uma noção Do que que tá acontecendo Ah, o Draxos Eu não lembro, cara Qual que era o poder Que a gente tinha aqui Faz tempo que eu joguei Tem que olhar Quando a gente for fazer A parada do pacto Mostra todas as montarias Mostra os transmogues Mostra as habilidades Que a gente vai ganhar Então podem ficar tranquilos Que a gente vai dar uma analisada A isso no próximo vídeo Bastion A gente pode invocar Um bonequinho Que cada hora ele vem Com uma habilidade diferente E tem uma outra lá também Que eu não lembro muito bem Mas a gente vai dar uma analisada No próximo vídeo com certeza Meus manos Então, essa foi a nossa Primeira experiência Na torre de Torgast A torre dos malditos lá E eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Essa semana agora Começou minhas férias Propriamente dita Começamos o mês de setembro E a gente vai começar Com tudo aqui no canal Se você não for inscrito Por favor, se inscreva Se você quer ver conteúdo De Shadowlands Se você quer ver conteúdo De BFA Então eu vou trazer Alguns vídeos de BFA Essa semana eu não fiz Nenhum baú Não fiz nada no BFA Na verdade Desloguei muito um pouco lá Pra poder dar uma roxada No Xamã aqui E pretendo trazer Mais personagens Aqui no Shadowlands Beleza Obrigado meus queridos Valeu por ter participado Mais uma vez Vou terminar minhas missõezinhas Pra gente poder ir pra Oribus E já gravar o próximo vídeo Que é pra gente escolher O nosso pacto definitivo Confesso pra vocês Que eu tô muito afim De ficar com a Ardena Cara Ó O Dracos tem o Transmog E a montaria mais da hora Mas a Ardena Ela tem aquele Totem Que dá um dano Não sei A gente vai decidir isso No próximo vídeo Together Chique E o medo de fazer coisa errada Aí depois tem a questão De conduite também Que a gente vai analisar Aos poucos E aprender juntos É isso Muito obrigado mais uma vez Mandos um beijo Pra todo mundo Tenha um ótimo dia E valeu por estar aqui no canal Tamo junto Tchau